A cava-cava é uma planta originária das ilhas do Pacífico Sul e há séculos tem sido apreciada por suas propriedades relaxantes e medicinais. A bebida feita a partir de suas raízes tem sido tradicionalmente usada como uma alternativa natural para promover o relaxamento, aliviar a ansiedade e melhorar o bem-estar emocional. Além disso, estudos têm revelado uma série de benefícios potenciais para a saúde associados ao consumo da cava-cava. Conheça 12 benefícios surpreendentes da cava-cava para nossa saúde. Ansiedade e estresse. O cava-cava é conhecido por seu efeito calmante e pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Ele pode melhorar o humor e promover uma sensação de relaxamento. Insônia. A planta também é utilizada para ajudar no tratamento da insônia. O cava-cava pode ajudar a induzir o sono e melhorar a qualidade do descanso. Relaxamento muscular. Os compostos ativos presentes no cava-cava têm propriedades relaxantes musculares. Isso pode ser benéfico para aliviar a tensão muscular e reduzir dores e desconfortos relacionados. Melhoria do humor. O consumo de cava-cava tem sido associado a um aumento do bem-estar emocional e da sensação de felicidade. Ele pode ajudar a melhorar o humor e combater a depressão leve. Alívio da dor. O cava-cava tem propriedades analgésicas suaves, o que pode ser útil para aliviar dores leves a moderadas, como dores de cabeça, dores musculares e dores menstruais. Relaxamento mental. Além de promover a calma física, o cava-cava também pode ajudar a acalmar a mente. Ele pode melhorar a clareza mental, reduzir a agitação e promover uma sensação geral de tranquilidade. Melhoria da função cognitiva. Acredita-se que o consumo de cava-cava possa ter efeitos positivos na função cognitiva, incluindo a memória e a capacidade de concentração. Alívio da síndrome pré-menstrual TPM. O cava-cava pode ser útil para mulheres que sofrem de sintomas incômodos da TPM, como irritabilidade, ansiedade e alterações de humor. Apoio ao tratamento de vícios. Há evidências de que o cava-cava pode auxiliar na redução da ansiedade e no gerenciamento dos sintomas de abstinência em pessoas que estão tentando superar vícios, como o tabagismo ou o abuso de álcool. Melhoria da função urinária. O consumo de cava-cava tem sido associado à melhoria da função urinária. Alívio de dores de cabeça. O cava-cava pode ajudar a aliviar as dores de cabeça, incluindo enxaquecas e dores de cabeça tensionais, devido às suas propriedades relaxantes e analgésicas. Reduz sintomas da menopausa. Algumas pesquisas sugerem que o cava-cava pode ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como as ondas de calor e a ansiedade. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.